Música O Tio Bonito mandou balona o Malu. Quanto é pra gente no Instagram? Toda a vida foi do certo, tá? Eu já sabe que eu tinha lutado com um gol antes, que eu falei pra ser do caldo, em 2006, no segundo ano. Estou me ajudando muito a ver pra ele lutar, acertei um vídeo, um vídeo de vídeo, e eu, Marcos, a reunião, e sabia que ia dar certo, porque eu tinha um certo verbo e apelado, e eu tô funcionando a Deus. Antes da tua luta, não dava pra ver nada. Depois da luta, deu pra parar e assistir o registro de evento? Meu Deus, eu consegui assistir o caldo. Até hoje, quando ficava muito concentrado, eu tinha assistido em minutos pra ficar generalizado, mas depois de ir pra dentro do meu trabalho, a gente sabe muito bom. Vou dar uma mensagem pra galera que gostou por você lá do discórdio. Pra galera do discórdio. Obrigado pela moral, pela força aí. Agradecer ao Joãozinho, que é uma moral sempre. Tira a galera, fomos juntos, precisamos dar mais. Também um caralho. Um abraço.